Eu frequento a Aberte desde 1998, quando lá cheguei ainda pela RBS e tive, vivi muitos momentos da Aberte, muitos momentos agradáveis, vi o desenvolvimento da radiodifusão brasileira por dentro da Aberte, sob os olhares da Aberte, depois, pela deferência dos meus colegas de Conselho Superior da Entidade, durante quatro anos fui presidente da Aberte e lá continuo como seu conselheiro e como seu colaborador. É impossível não ter a minha vida profissional e a minha vida na Aberte como praticamente uma coisa só, o trabalho pela radiodifusão, o trabalho que nós fazemos diuturnamente junto com os outros companheiros, me enche de alegria e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desta história. Então, neste aniversário da Aberte, nestes 60 anos, eu deixo aqui registrado a minha satisfação, o meu orgulho e o privilégio de ter sido presidente desta entidade maravilhosa. Tchau!